Bom dia, galera. Quem disse que não tem árvore de Starbucks? Olha aqui, ó. Tem sim. Estão vendo, né? Bom dia, galera. Segunda-feira. Gente, acordei num pique hoje que vocês não estão entendendo. Já vim ouvindo aquela música Calypso Vibrações no meu telefone. Hoje, logo cedo, quando eu acordei, sabe a primeira coisa que eu pensei do teu olhar. Baby, 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 baby. Ai, gente! Acordei muito animada hoje. Hoje é segunda-feira. E segunda-feira temos que estar animados, porque segunda-feira normalmente já é uma bosta, né? A gente já acorda daquele desânimo. Ai, meu Deus, segunda-feira. Mas pra mim não tem segunda, não tem terça, não tem quarta. Dia é bom, é todo dia. Bom, então vamos lá começar o nosso dia. Já estou aqui na loja, no pique total. A Cris não vem trabalhar hoje. Vou ficar o dia inteiro trabalhando. Então é assim, gente. Não se desespere. Quando a situação estiver caótica, esbanja alegria. Esbanja alegria, que é a melhor coisa que você faz. Bom, vou começar a limpar aqui. Aliás, eu acho que o Max deixou tudo limpo. Passada. E vou... Gente, cadê os papéis? Ai, meu Deus. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Depois eu volto aí pra gente conversar. Beijo. Deixa eu aproveitar que eu lembrei aqui. Muita gente em todos os vídeos pergunta Dani, o que você está passando na sua pele? Que sua pele está viciosa e tal. Gente, eu já falei várias vezes que à noite, a única coisa que eu passo na minha pele é aquele creme nívea da latinha azul, né? Aquele creme nívea mesmo tradicional. E de dia, eu passo este creme nívea aqui, que é anti-rugas, ó. É o Q10. Quem morar em Londres, no Sainsbury, pelo menos de quesito, ele está em promoção. Ele está por 5 libras. E eu passo este aqui. Então, ó, eu estou sem maquiagem ainda. A minha pele melhorou bastante. Eu tenho a pele seca. Então, eu não sei se o nívea seria bom pra quem tem pele oleosa, né? E o que acontece é o seguinte. Eu acho que a minha alimentação também melhorou muito a minha pele. Eu acho que a minha alimentação também melhorou muito a minha pele. Também temos que ver isso. Eu parei de comer fritura, parei de comer chocolate, parei de tomar refrigerante, parei de comer um monte de besteira, né? Então, com certeza, isso também deve ter melhorado. Bom, vou começar a fazer uma make aqui pra começar a trabalhar. Amor, eu estou aqui na loja. Estou muito empolgada. Comprei meus suplementos, né, pra malhar. Sexta-feira. Hoje já chegou o primeiro. E é vitamina, né? Então, eu estou perdendo muita vitamina porque eu estou malhando muito. Então, eu estou muito empolgada porque eu sei que ele vai me dar uma força maior. Press Enter. Estou empolgada pra começar a malhar tomando todos eles. Mas, não chegou todos ainda. Falta ainda, acho que três ou quatro. Tudo com acompanhamento da nutricionista. Não esqueçam. E é isso. São meio dia e dez. Vou comer agora. Eu trouxe... Comecei meu cardápio. Então, eu trouxe as coisinhas que eu posso comer. Então, é isso, gente. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou responder um comentário aqui. De uma menina que eu gostei muito do comentário dela. E eu quero falar pra vocês. Deixa eu achar lá no outro. Um comentário que eu quero falar pra vocês é da Raquel Bispo. Um beijo, Raquel. Não sei se você mora em Londres. Mas, ela falou que adora também o Old Dat, que é um restaurante que eu gosto muito aqui. Não sei. Mas, eu acho que tem outros lugares da Europa. Não sei onde a Raquel mora. Não é bem esse comentário que eu queria falar com vocês. Depois eu vou falar do outro. Mas, o da Raquel também é bem interessante. Porque ela falou... Dani, foi lindo ouvir você contar detalhes de como você se fez forte pra lutar contra a síndrome do pânico. Deus é maravilhoso. Quem se apoia nele pode ter momentos difíceis, mas com ele todo sofrimento passa. E eu concordo exatamente com a Raquel. Tem certos momentos da vida que nós temos realmente que nos fazer forte. A gente não é forte o tempo inteiro, mas a gente tem que nos fazer fortes pra passar por aquilo. E, com certeza, quando a gente tá com Deus, ele torna esses momentos mais fáceis. São momentos difíceis, mas eu acho que se você tem fé em Deus, se você confia nele, você sabe que aquilo vai passar. E eu sabia que aqueles momentos iam passar. E eu já falei em outros vídeos que eu resolvi abrir na internet. Porque, muitas vezes, eu procurei pessoas que tinham passado por aquilo e tinham se curado daquilo. E eu não achava depoimento de pessoas que tinham passado naquela época. Hoje, você encontra mais. Mas, naquela época, eu não tinha achado. E eu queria me apegar em alguma coisa. Eu queria me apegar em alguma, sabe? Pensar, nossa, se essa pessoa passou por isso e se curou, eu também vou me curar. E a minha prima, ela é pastora. Ela me deu muita força na época. Muita força. Ela conversava muito comigo. Então, lógico que eu sempre confiei em Deus. Mas, ela sempre falando da palavra de Deus pra mim. Então, aquilo me dava uma força, assim, cada vez maior. E, gente, eu sou o tipo de pessoa. Eu posso parecer meio doida, tudo. Mas, eu sempre coloco Deus primeiro em tudo na minha vida. E, eu tenho certeza que, se ele vem na frente, sabe? Ele tá sempre... Eu acredito sempre que ele tá me levando pro melhor caminho. Eu acredito que ele sempre tá me mostrando a melhor maneira de seguir em frente. Então, com certeza, se você tá passando por algo, se você acredita em Deus, né? Que eu sei que tem gente de várias religiões aqui no meu canal. Coloque Deus na frente. E, tenha certeza que isso tudo vai passar. Que esse sofrimento vai passar. E, como eu falo, o dia vai amanhecer e o sol vai voltar a brilhar, tá? Às vezes, a gente tem que passar coisas na vida da gente pra que a gente mude nossos pensamentos. A gente mude nossas atitudes. Mude nossa cabeça. Eu acho que nada na vida é por acaso. Nada na vida é em vão. Você não passou por aquilo à toa. Você pode ter certeza que, se você passou por algo, é porque você tinha realmente que passar por aquilo. Um comentário que eu fiquei muito feliz de receber foi da Fabiane Cunha. Ela falou assim, Dani, adoro seus vídeos. Para mim, você se tornou um incentivo de vida. Estava numa fase péssima comigo mesmo. Percebo que depois que comecei a te seguir, isso tem duas semanas. Meu humor melhorou, minha forma de pensar, minha autoestima, tudo. Obrigada por essa dedicação. Realmente, pessoas veem ao mundo por algum motivo e você é uma delas. Sua missão está sendo cumprida literalmente. Percebo isso. Muita paz e alegria nessa semana que se inicia. Grande abraço. Nossa, Fabiana, eu fiquei muito feliz com o seu comentário. Eu recebo muitos comentários nesse aspecto e eu fico sempre muito feliz. E, poxa, eu acho que se por algum motivo você está conseguindo fazer a pessoa, de repente, enxergar um outro lado da vida dela, isso é muito importante, gente. Isso realmente me faz muito feliz. E se essa for minha missão, eu quero cumpri-la com categoria, sabe? Eu quero estar aqui sempre para ajudar vocês, para apoiar vocês, mesmo de longe, trazendo um pouquinho de uma palavra amiga, né? E, com certeza, eu fiquei muito feliz com o que você falou. E eu espero que sua vida, sim, daqui para frente, seja só alegria, sabe? Porque é o que eu falo. Esses dias eu estava até falando com o meu ex-marido. Ele estava nervoso lá com o negócio da internet, porque Bruninho, meu filho, queria usar um negócio e a internet estava lenta e tal. Eu falei, Bruno, não adianta ficar nervoso, não adianta, sabe? Ficar, ah, isso, aquilo, aquilo, isso não vai mudar em nada. Isso só vai gastar a sua energia e a internet não vai voltar a funcionar, sabe? Do jeito que você quer. Então, acho que tem coisas na vida da gente que não adianta a gente ficar mal-humorada, não adianta a gente ficar nervosa, porque são coisas que, às vezes, estão fora do seu controle. São coisas, às vezes, que você não tem muito o que fazer. Você tem que relaxar e esperar aquele momento passar. Hoje é assim que eu vejo a vida, é assim que eu faço e é assim que eu quero levar a minha vida daqui por diante. Então, beijão, Fabiane. Eu gostei muito do seu comentário, sério, fiquei muito feliz mesmo. O lanchinho da tarde agora, ricota, shake de proteína e aquele biscoito de arroz, ó, que ela passou, que é zero caloria. Segunda-feira na loja é sempre uma loucura. Nossa! Estava tomando minha proteína agora. Nossa, aqui é sempre uma loucura em segunda e na terça-feira. Nunca vi, os outros dias, às vezes, é mais calmo. Mas segunda e terça são cinco e meia. Eu não parei um minuto, aliás, parei agora. É complicado. Bom, deixa eu ver o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Porque também, gente, procurei o e-mail que eu queria falar pra vocês que eu falei que eu ia responder a da menina. E não achei, vocês acreditam? Não sei onde tá, tem tanto e-mail lá também. Então, eu resolvi falar de um assunto com vocês hoje. Quem me acompanha sabe que eu adoro novela, né? Sou noveleira. E, ultimamente, eu não tenho tido tempo pra ver novela. Eu sempre gostei de ver novela, mas, ultimamente, eu não tenho tido tempo mesmo, sabe? Eu comecei a ver várias novelas e, infelizmente, perdi, assim, o fio da meada. E eu acabei não continuando porque é falta de tempo, né? De você sentar, tal, e ver. Igual eu falei pra vocês, eu tenho a Globo Online. Mas, nem sempre dá tempo. Aí, esses dias, eu tava na casa de Jerusa. E eu falei, ah, Jerusa, tô tentando assistir Regra do Jogo. Aí, Jerusa, ai, você não tá vendo Além da Vida? E o Silvio já tinha me falado dessa novela quando a gente tava na Grécia. Eu falei, não, porque essa novela começou, eu fui pra Grécia, aí o Marcos veio pra cá. E acabou que eu perdi, tipo, Grécia, Marcos aqui e tal, não consegui ver nada. Perdi quase um mês de novela e depois nunca mais comecei, né? Aí, Jerusa falou assim, não, Dani, você tem que ver essa novela. Porque, assim, não que eu seja espírita, mas eu acredito muito na religião. Eu já li muito sobre Allan Kardec, já li livros sobre o kardecismo. Eu gosto muito do budismo, eu acho que os dois andam muito, assim, juntos, né? E a novela é sobre reencarnação, né? Essa novela. E a Gia foi lá e me mostrou o primeiro capítulo. Gente, quando ela me mostrou o primeiro capítulo, eu já fiquei, assim, apaixonada pela novela. Aí eu falei assim, nossa, eu quero assistir essa novela. Porque a outra lá que eu tava assistindo, A Regra do Jogo, eu já tinha perdido também uns 15 dias. E é aquela coisa, né, gente? Tudo bem que eu sei que a novela é... Como é que se fala? É uma obra de ficção. Mas, ah, esse negócio de filho que... Conspirando contra a mãe e isso e aquilo. Aí tanta maldade, gente. A gente já vê tanta maldade no mundo. Que é tão bom a gente ver uma novela, assim, mais leve. Não que essa também não tenha, assim, muita maldade. Aí eu comecei a ver a novela. É igual eu falei pra vocês. Esse negócio de novela que... Ai, aquela coisa, um matando o outro, é mãe, filho. Ai, não, cansei também dessas coisas. Aí, tá. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Quem tá acompanhando a novela, vê que eles reencarnaram, né? E todas as pessoas que fizeram parte do passado deles, faz parte da vida presente de alguma forma. E eu acredito muito nisso, gente. Muito. Tem pessoas que você tem uma afinidade, assim, logo de cara. Tem pessoas que você tem uma antipatia logo de cara. E, às vezes, é difícil a gente explicar isso, né? Mas, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Como eu acredito muito nessas coisas, por isso que eu contei um pouco dessa história. Uma vez eu li um livro da Zibia Gasparetto que dizia... Acho que o nome do livro era Nada é por acaso. E, desde que eu li esse livro, eu acredito que na vida nada é por acaso. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês hoje é isso. Eu acho que todas as pessoas que hoje passam pela nossa vida não são por acaso. Até mesmo as pessoas que, às vezes, a gente pensa... Nossa, por que essa pessoa passou na minha vida? Tipo, ela não fez nenhuma diferença? Não. Mas pode ter certeza que sim que ela fez. Tem pessoas que passam na nossa vida que a gente fala... Meu Deus! Por que que essa pessoa passou por mim? A pessoa só veio pra trazer, às vezes, briga, argumentos e tal. Mas essas pessoas também são importantes pro nosso crescimento. São elas que realmente nos ajudam a aprender a passar por essas situações. Os amigos. Os amigos, eles são muito importantes na nossa vida, né? Os amigos, eles vêm na nossa vida. Eu acredito que a amizade seja uma família que a gente escolha. Por exemplo, eu tenho grandes amigas, a Gê, da Dai, que a nossa amizade é de muitos anos já. E eu tenho elas como minha família, como pessoas da minha família, sabe? Então, assim, é bom a gente ter esse tipo de pessoas com a gente. São pessoas que... Os amigos, eles vieram pra nos ensinar também, né? Eu acredito que os amigos, eles vêm pra nos conduzir, pra nos alegrar, pra cumprir a nossa maior missão, que é aprender a amar uns aos outros. Então, eu acredito que amigos, eles vêm na nossa vida pra que a gente possa aprender a amar pessoas que não são da nossa família, sabe? Porque, claro que você ama seu pai, você ama sua mãe. Bom, tem gente que não ama também, né? Vamos ser sinceros. Mas a gente ama os pais, ama a mãe, ama o irmão. Mas você conseguir amar um amigo, né? Uma pessoa que não tem aquele vínculo de sangue com você, é a maior prova, né? É a maior missão que é realmente você aprender a amar uns aos outros. É verdade que se você começar a pensar, tem gente que entrar na nossa vida, né? De maneira tão estranha, tão estranha, que a gente se questiona por que que essa pessoa tá na minha vida, né? Mas, com certeza essa pessoa, ela vai deixar alguma coisa pra você. Algum ensinamento, essa pessoa, ela vai deixar pra você. Tente fazer um exercício. Comece a lembrar de pessoas que passaram pela sua vida. Pessoas que foram importantes ou não, que passaram pela sua vida. E tente lembrar um pouco da história de cada um que você teve com elas. Você pode ter certeza que cada um delas, hoje, se você pensar, elas estiveram ali, elas fizeram parte da sua história, elas deixaram um pouco delas e levaram um pouco de você. Então, assim, é incrível, sabe? Eu gosto muito disso, porque é incrível. Eu... Putz... Gente, é porque eu não vou contar agora pra vocês, porque eu já falei que eu prometi ao Marcos que a gente vai falar essa história juntos. Mas, assim, no dia que vocês souberem realmente, assim, o que aconteceu com a gente, né? Da gente... Como que a gente acabou ficando junto. É... Sabe? Eu já me peguei pensando nisso. Eu falei assim, meu Deus. Eu tava em Londres, ele na América. É... Como que a gente conseguiu, né? Se apaixonar, assim. Como que a gente conseguiu... Porque ele é uma pessoa muito importante pra mim. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Hoje, eu tenho certeza que ele vai ser uma pessoa muito importante na minha vida por muito tempo. É... A gente não fala pra sempre, né? Porque dizem que nunca a gente deve falar pra sempre. Mas eu tenho certeza que ele vai ser uma pessoa importante na minha vida por muito tempo. Então, assim... Se a gente for pensar hoje... Como tudo aconteceu... Tudo que, sabe? Tudo que, sabe, aconteceu lá atrás. Coisas que a gente falou. E por isso que o Marcos deixa muito nos meus vídeos, assim, as palavras têm poder, né? Porque mesmo sem saber, às vezes, a gente já tava profetizando alguma coisa. Então, as pessoas, elas vêm de formas totalmente diferentes na nossa vida, né? Quantas mulheres aí que eu conheço, que casaram, conheceram seus maridos pela internet também? E eu, querendo ou não, conheci o Marcos pela internet, né? Pelo YouTube, mas a gente se conheceu pela internet. Então, assim... Quantas mulheres também conheceram seus maridos pela internet? E aí eu penso... Cara, é porque tinha que ser. Ela tinha que estar com aquela pessoa. E o universo, Deus, teve que dar um jeito dessa pessoa chegar até ela. Sim, eu acredito piamente que o universo, ele conspire para as pessoas se reencontrarem ou se encontrarem e resgatar algo com as outras. O que vocês acham desse assunto? Eu acho isso aí um assunto bem interessante, sabe? E eu acredito muito, muito nisso, gente. Eu acredito que até eu aqui no YouTube, cada um de vocês aí, querendo ou não, eu passo pela vida de vocês. Vocês passam pela minha. Muitos de vocês eu conheci pessoalmente. Muitos de vocês eu ainda não conheci, mas fazem parte, né? De outro, acabam fazendo parte dos meus dias. A gente conversa online, eu conversa, né? De vários outros jeitos. Então, assim... Pessoas que fazem parte da minha vida. Eu tenho cinco amigas do YouTube que a gente tem um grupo e eu só conheço uma delas pessoalmente. E a gente é amiga há cinco anos. A única que eu conheço pessoalmente é a de dar o pai. As outras quatro, na verdade, eu não conheci nunca. A gente se fala todos os dias. Todos os dias. Elas me ajudaram muito na época da minha separação. Elas me ajudaram muito em diversas épocas da minha vida. E a gente nunca se viu. Você tem ideia do que é isso? A gente nunca se viu. A gente conversa como se a gente conhecesse há anos. Mas não é de agora, a gente já conversa há uns cinco anos. Não. Uns quatro anos, por aí. E a gente nunca se viu. Então, assim... E vocês têm ideia da importância que elas têm na minha vida? É engraçado, porque... Não é porque a gente nunca se viu que elas têm menos importância na minha vida do que pessoas que eu já vi. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim... Com certeza, por algum motivo, elas estão na minha vida. Por algum motivo, elas estão ali. E como por algum motivo, eu também estou na vida delas. Então, é muito interessante. Se a gente começar a pensar, sabe, sobre isso, assim... É muito interessante. Por isso que a gente... Toda pessoa que a gente conhece, que a gente conhecer... A gente realmente tem que dar um valor, sabe? A gente tem que tentar conhecer a fundo aquela pessoa. Pensar por que essa pessoa está na minha vida, né? Então, acho que esse que era o assunto que eu queria falar para vocês hoje. Eu acredito que nada seja por acaso. Eu acredito que nada na vida da gente é por acaso. Como eu acredito também que a vida é feita de escolhas, né? Às vezes, a gente tem várias escolhas, vários caminhos. Mas eu acredito que todo caminho talvez leve para o mesmo lugar. Porém, com situações diferentes, óbvio, né? Mas eu acredito assim. Você tem dois caminhos, tá? Hoje, você vai tomar o caminho da esquerda. Talvez o caminho da direita, você chegasse mais rápido. E o caminho da esquerda, você tenha mais obstáculos. Mas aí, você chegou onde você queria. Aí, você... Quando você chega lá, você começa a pensar assim. Nossa, por que eu não fui pelo outro caminho? Que teria sido bem melhor. Só que eu acredito que o que você tem que passar, você vai passar. Escolhendo um caminho ou outro. Talvez você não passe aquela hora, porque talvez você não tenha tido a oportunidade, né? De acontecer o que realmente era para acontecer. Mas eu acho que você passa... Numa outra hora, você passa por isso. Vocês estão me entendendo? Eu acho que tudo que a gente tem que passar também, a gente vai passar. A gente vem nessa vida para resgatar alguma coisa. A gente vem nessa vida, eu acredito muito em karma, eu acredito que a gente venha para evoluir, que a gente venha para aprender. Se a gente não aprendeu, sei lá, em outras vidas, a gente veio para aprender nessa. E eu acredito também que tudo que a gente faz, a gente tem que dar sempre o melhor de si. Tudo que a gente faz, a gente tem que dar sempre o melhor da gente, né? O melhor de si, porque qualquer situação que a gente passe hoje, eu vejo às vezes como um teste, sabe? Às vezes a gente se pergunta assim, nossa, por que fulano tem tanta coisa, né? E eu não tenho nada, vamos supor. Porque às vezes a gente vê, né, gente, assim, com tanta coisa, nossa, não dá nem conta. Mas eu acho que é também um teste, para ver como a pessoa se porta diante daquilo, sabe? Então, e às vezes a pessoa também que não tem nada, ela também está passando no teste, para ver como ela se porta com aquilo. As dificuldades que a gente passa também, eu vejo como um teste, para ver, pera, que decisão ela vai tomar? Por onde que ela vai passar? Que caminho vai acontecer? Vocês estão me entendendo? Então, assim, eu acredito que a vida é assim. Eu, né, não sou nenhuma estudiosa, não sou nenhuma experta no assunto, nem sou nenhum exemplo para ninguém, não me acho exemplo para ninguém. Mas eu tento sempre evoluir, sabe? Inclusive, olha, eu acabei de lembrar, era mais ou menos isso o comentário que eu queria falar para vocês. Gente, como é que pode? Sério, era mais ou menos esse o comentário que a menina tinha deixado para mim. Ela falou assim, como que eu consegui mudar o foco do meu canal? Alguma coisa assim, ela falou assim, Dani, eu amo tanto assistir seus vídeos agora, e você conseguiu dar uma mudada? Alguma coisa assim, ela falou, como que você mudou para um canal para tentar ajudar as pessoas? Ai, gente, eu não lembro se foi uma coisa assim, mas foi algo parecido. E o que eu quero falar para ela é o seguinte, eu nunca pensei em mudar o foco do canal para ajudar as pessoas. A verdade é essa, vou ser muito sincera com vocês. Não que eu fale esse, nossa, eu vou começar a falar isso para ajudar as pessoas. Eu acho que eu queria me ajudar. Eu acho que eu queria aprender, sabe? E eu ajudando vocês foi um plaz, lógico, falando sobre certos assuntos, falando sobre certas coisas. Mas, não que eu seja egoísta, nada, mas eu não fiz nada disso pensando, ai, que eu vou ajudar um monte de gente, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu vou... Não, 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 não. Isso foi tudo naturalmente mesmo. Eu acho que foram coisas que eu já queria mudar na minha vida. E como eu queria mudar na minha vida, eu acho que tudo que é falado, tudo que é escrito, ele tem um poder muito maior. Então, eu comecei a mostrar a vocês o que realmente eu queria fazer. E eu tenho mudado muitas coisas na minha vida. Como eu já falei para vocês, não sou exemplo para ninguém, não me acho nenhuma santa. Estou longe disso mesmo, muito longe. Mas, assim, tento sempre... Hoje eu tento sempre dar o melhor de mim para as pessoas. Eu sempre tento ver o lado bom das pessoas. Por mais que, às vezes, seja difícil, por mais... Muita gente... É porque eu deleto os comentários e no YouTube, a gente pode colocar várias palavras para serem bloqueadas nos comentários. E eu tive que encher aquilo de palavras, porque todos os dias eu recebo vários comentários horríveis, entendeu? Então, eles ficam bloqueados. Automaticamente. Hoje mesmo, recebi um... O cara me chamou de filha da puta, disso, daquilo. Aí eu fico pensando, gente, uma pessoa que nem me conhece, né? Me xingar dessas coisas. Eu tenho como ver o lado bom dessa pessoa? Não, não tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nem raiva de uma pessoa dessa. Eu tenho a pena, sabe? Que eu penso, meu Deus, quanta amargura no coração. Uma pessoa vir xingar a outra, assim, do nada. Sem conhecer, sem nada. Então, assim, simplesmente... Talvez, antigamente, eu tivesse muita raiva. Eu fosse lá e ia querer falar assim, ah, filha da puta é você, não sei o quê. Hoje, não. Hoje, o sentimento que eu tenho é de pena. Eu tô falando sério. O sentimento que eu consigo ter hoje de uma pessoa dessa é estritamente de pena, sabe? Então, de repente, isso é sinal que eu estou realmente evoluindo, porque... Eu não tenho por que ficar com raiva, né? De alguém assim. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu tô aqui na loja, já são quase sete horas. Acho que eu vou... Acho não. Eu vou fechar as oito, porque eu quero malhar ainda. Um beijo pra vocês. E eu acho que eu volto ainda. Gente, eu contei sobre um comentário, né? Que o Marcos respondeu no canal dele, lá no Snapchat. Se você não me segue lá, me segue, Dani Delanos. E eu tô passada, que eu recebi, acho que umas quinze mensagens. De, sabe? De gente falando até que eu tava chorando com o que eu falei. Ai, gente, ó. Eu quero agradecer a vocês. Por quê? Vocês, assim, por quê? Vocês ficam felizes por mim, né? Da minha felicidade. Muita gente falou, nossa, Dani, eu tô tão feliz de te ver feliz. E eu realmente, eu tô muito feliz. O Marcos é o que faltava mesmo na minha vida. Pra eu ficar ainda mais feliz, sabe? E hoje, assim, nossa, eu tô numa felicidade plena. Um momento muito feliz da minha vida. Por tudo, por tudo que tem acontecido, sabe? Por... Pelos meus filhos também estarem tomando um rumo na vida deles. De vestibular, de estudar. Os dois só têm me dado orgulho. E ter uma pessoa também como o Marcos, na minha vida, tem, assim, me feito super bem. Então, eu quero agradecer a todos vocês que sempre, sempre, sempre estão me deixando recados carinhosos. Tanto pra mim, quanto pra ele. No canal dele, muita gente deixa recado pra gente também. Na... Na fanpage dele, na minha. Então, assim, nossa, é maravilhoso. Dividir isso com vocês. Por isso que eu gosto de dividir essa alegria com vocês, tá bom? É muito importante mesmo. Eu saí da academia agora. Então... Nem vou mostrar minha cara a vocês. Tá horrível. Meu Deus. Horrível não, que não tem como eu ficar horrível, né? Ai, convencida! Deu um grito na rua, todo mundo olhou pra mim. É... Não, mas eu tô... Eu fui lavar meu rosto, a maquiagem borrou. Então, eu vou mostrar um pouquinho de Londres à noite aqui. E vou terminar esse vlog que eu vou aqui agora, ó. Comprar minha salada. Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma marmitinha pra amanhã. Porque amanhã a Cris não vai trabalhar de novo. Então, eu vou ficar o dia todo na loja. Eu tenho que levar alguma coisa. Tá bom? Beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau!